O dono de uma propriedade rural na Estrada São Paulo está à procura de 20 cabeças de gado que foram furtadas na última semana desta propriedade. Um boletim de ocorrência já foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, mas até agora os animais não foram localizados. Ao meu lado, Cornélio Tremel, que traz os detalhes pra gente, seu Cornélio, de como que então o senhor descobriu o furto deste gado. Eu descobri o furto deste gado quando a gente chegou na propriedade e deparou com a porteira da propriedade quebrada, arrombada e entrou uma condução grande que levou 20 cabeças de novilha branca. 20 cabeças de novilha branca. Essas novilhas, elas têm uma marca registrada? Tem uma marca, a marca é CT, que são as iniciais do meu nome, Cornélio Tremel. CT é a marca que está marcada nessa novilha na parte traseira, na anca traseira do lado esquerdo. A marca é CT. O senhor dá pra saber qual seria o valor deste prejuízo devido ao furto desses animais? O prejuízo é em torno de 34 a 35 mil reais. Esse é o prejuízo desse roubo. Vocês também já registraram um boletim de ocorrência e esperam que esses animais, esse gado, seja localizado, já que traz um prejuízo muito grande pra vocês? Sim, a gente espera que a gente consiga chegar aonde está esse gado, né? Esse gado deve estar na região, mas a gente não tem sucesso nenhum ainda da polícia civil, de onde foi feito o BO, né? Vocês tinham ido lá à propriedade um dia antes e quando retornaram no outro dia que perceberam toda essa situação? Isso, a gente estava arrumando a cerca que eu fui vítima do incêndio, do incêndio que queimou todo o pasto e a cerca. Então a gente começou a arrumar a cerca na segunda-feira e depois quando a gente chegou na terça-feira para continuar o serviço, deparou com a porteira da propriedade quebrada e alguém entrou lá e subtraiu esses animais. Era um caminhão grande ali pelas marcas que ficaram? É, provavelmente deve ser um caminhão grande, trucado, que levou 20 cabeças, não é qualquer caminhão pequeno que leva, né? Música